Música Alô galera, pessoal que me curte no canal Dicas e Pescas Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais uma dica, tá? Como você pode fazer aí quando por acidente você quebra a barbela da sua isca artificial No costão ou sei lá, algum acidente mesmo, segue aí e aconteceu de quebrar Eu estou aqui com uma que eu gosto muito, essa aqui é a Lampejinho da De Conto do meu amigo Pedro Manda até um abraço para ele, pessoal da Morro De Conto, grande amigo Pedro De Conto E infelizmente quebrou na pedra, né? Essa aqui é a outra Lampejinho, é mais ou menos igual a essa barbela E eu vou tentar recuperar aqui, tá? Então vamos lá, vamos seguir as dicas Bom, primeiramente eu retirei a garaté para não me machucar, né? Eu estou com a ajuda de um pedacinho de plástico, esse aí facilmente encontrado em iscas, né? Cortei um pedacinho para me auxiliar, vou usar uma fita isolante Cola, vou usar especialmente a Araldite Eu peguei um arame já para adiantar de um milímetro mais ou menos Fiz uma dobradura que vai ser um reforço, tá? Usei o alicate de bico e o outro alicate para fazer o corte Vou usar também com o auxílio de uma vela, tá? Para aquecer Tesoura, lixa e é isso aí Então vamos começar, tá? Primeiramente eu vou colocar essa pecinha no lugar, tá? Que vai ser o reforço, que a cola não venha a quebrar Então eu vou acender minha vela Se você quiser você pode fazer no seu fogão E vamos começar aí Acender minha velinha Vamos lá Aquecida Eu vou adentrar mais ou menos onde eu acho que é o tamanho dela, tá gente? Fica mais ou menos assim Dá uma lixadinha Para tirar qualquer tipo de excesso Agora a gente vai fazer o molde Onde ela vai ficar Vamos lá Vamos lá Pegar uma fita preta Mais forte que tem E vou colocar aqui Tá? Fica mais fácil você colocar ela no lugar Aí eu vou pegar Aí eu vou pegar Onde ela está Vem aqui assim, ó E vou colocar Aí eu dou uma pressão com a mão Puxo pra frente Aí ali atrás eu puxo com mais força ainda Assim Pra não passar muito lá pra trás Eu vou abrir pra vocês poderem ver Deixa eu só apertar bem Só dar pra ver lá dentro Mas ele já está no lugar Tá? A gente vai encher isso aqui Com a cola Só que eu vou abrir aqui Uma altura Pra gente poder dar uma olhada A gente vai estar fazendo uma forma aqui dentro Assim que eu quero Tá? Tá? Deu um corte pra fazer uma forma Vamos servir de forma Tá? Pra gente poder colocar a cola Na altura Que está determinando ali Onde está quebrado A gente vai encher até ali Depois a gente vai fazer o trabalho de Lixar e deixar por igual a outra Tá? Então veja se está bem certinho Pra não correr nem nada Está tudo bem perfeito É isso aí A gente vai preparar a cola Pra fazer o enchimento agora disso aqui Vamos lá Fiz um ponto bom Já misturei E agora eu vou colocar lá dentro Vou colocar bastante Que aí a gente vai trabalhar depois Com o formato dela Bom Essa é a primeira parte Ela já está concluída A gente vai ver depois Se ela está muito grande Apesar que eu já estou vendo Pode estar assim Mas A gente vai ter que esperar secar Pra gente poder fazer o restante Do trabalho No caso aí Lixar Acertar Tudo bonitinho Deixar do jeito que ela era Ou perto do que ela era original Então Eu vou ficando por aqui Vou ver se eu preciso fazer mais alguma coisa aqui E quando eu estiver concluindo A gente Quando estiver seca A gente abre Tá? Bom galera Deixamos secar bem aqui Tá? A nossa isca Eu tive que Também nesse meio tempo Dar uma olhada Porque teve lacunas Que não A cola não chegou Então eu tive que dar uma abridinha E refazer Enquanto já estava meio mole Então vamos tirar Pra ver como é que ficou Pra gente poder fazer o acerto Depois eu vou fazer o acerto Com uma lima Ou uma lixa Tá? Então vamos lá Aqui vai sair fácil Acredito eu Já saiu A outra de baixo também Só puxar Tá bem seco Não tem problema Vamos tirar agora A fita isolante Saiu o olhinho Mas isso aqui Depois a gente cove Isso aqui é de menos Saiu aqui Um pedacinho aqui Não sei por que está Esse pedaço aqui A parte de baixo Beleza Ó Tá vendo? Tirei tudo E ficou assim Tá? Agora a gente vai fazer o trabalho Pra acertar isso aqui Acompanhar o que estava E ir acertando Vamos ver Tirei tudo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos ver aqui qual a outra isca. Logicamente que a grossura é bem diferente. Só que a isca também é diferente. Não é igual. A lampejo da lampejinha tem uma característica bem diferente uma da outra. Uma é bem mais esticada. E a outra é um pouco mais boleada. Então eu não posso nem me atentar muito a isso. Mas dá para me abaixar um pouquinho mais do que eu quero. Entendeu? Mas eu vou ainda acertar ela. Não acabei não. Vamos lá. Continua. Continua. Tchau. 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 Pessoal vocês podem ver que eu estou quase terminando aqui. Tá. Agora é mais detalhes. Eu já cheguei mais ou menos na espessura que eu quero. Não quero aprofundar mais não. Então só vou dar uma acertada para deixar ele bem rente. Vou fazer um desenho aqui nos bicos. Tá. Ó. Ficou bem aproximado do que era. Logicamente que não vai ficar igual. Com certeza não vai ficar igual. Né. Mas eu acredito que eu não vou perder a isca. Entendeu? É. O boleado dela é da parte de baixo para cima. Então eu vou fazer aqui só um boleadinho. E vou ajeitar ela e acabou. Finalizei. No máximo eu vou passar um vernizinho por cima para deixar. Brilhoso, né. Dá uma lixadinha. Aqui assim. Boa. No mais não tem muito o que fazer não. Dá uma boleada aqui no chão. Aqui na lixa. Agora é mais trabalho de lixa mesmo. Vou arredondando. Aqui é. É mais para vocês verem como é que a gente vai. Como é que se pode consertar. Né. Não vai dizer assim. Ah. Vai ficar bonita. Não sei o que. Bom. Se o cara é cuidadoso. Mais detalhista. Tem um pouco mais de tempo. Vai ficar legal. A minha já está praticamente ó. Perfeita. Entendeu? Praticamente perfeita. Tá. Aí vai mais da pessoa. O trabalho da pessoa. Eu como estou fazendo vídeo mais para. O pessoal ver que tem como consertar. Do que jogar no lixo. Às vezes uma isca boa. Bem. Se a pessoa quiser comprar outra. É direito dela. Ah. Não está dando mais. Mas às vezes é uma isca que. Bateu tanto peixe. Né. E fica até. Mesmo que você não use mais. Vai lá para o seu mural. Né. Eu tenho ideia ainda. De mais para frente. Fazer um mural aí de iscas. Que já bateram bastante. Bastante peixe. Aposentar. Né. Vamos dizer assim. Aposentar aquelas iscas que. Me alegaram muito. Então. Aí eu gostaria muito de tê-la. Né. Nesse mural. Falar. Eu até consertei. Que ela quebrou. E tal. Eu tenho algumas minhas aqui. Que é antiga. Eu nem uso mais. Compro outra igual. E uso a outra. Mas. A antiga. A primeira. É sempre aquela que a gente acaba gostando mais. Né. Finalização de uma lixadinha. Eu já acabei. Não tem mais o que fazer aqui. Para mim já está ótimo. O negócio agora é testá-la. Para ver se ela. Não perdeu a sua navegabilidade. Né. Uma isca muito boa. Ficou até. Parecida com a cor dela mesmo. Está com o reforço de ferro. Né. Embaixo. Então. Não vai quebrar mais tão fácil. E é isso aí gente. Espero que tenham gostado. O vídeo. Tenha sido instrutivo para alguém. Só uns detalhezinhos que eu estou acertando. O legal é que fica uma isca personalizada. Né. É diferente da original. Agora vamos ver ela no trabalho dela. Depois eu vou postar para vocês que eu vou usar ela assim. Ainda mais uma vez. Para mostrar também que ela voltou a funcionabilidade dela. Maravilha. Para ver como ela ficou. Tá. Tá aí. Pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir a nossa página no Facebook. Tá. Espero que tenha ajudado alguém aí. Algum pescador aí queira recuperar uma isca aí. Já levantou muitos troféus. E é isso aí. Agora eu só vou dar uma invernizadinha. Para ficar um pouco mais bonitinha. E é isso aí. Pessoal. Curta a nossa página no Facebook. Gente. Dá um like aí. Para ajudar o canal e outros pescadores aí. Na divulgação. Né. O likezinho serve para poder divulgar mais ainda. Os vídeos e o canal. Para outras pessoas que não conheçam. Né. Começarem a conhecer. É. Dá uma olhadinha no nosso blog. RivaldoRibas.com.br Que é onde você vai ter várias matérias lá também. Baixe o nosso aplicativo. O link está aparecendo na descrição aí no vídeo. E é isso aí gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau. E aí